Margem dos 5 pontos. 5% negativa dos aposentados e suspensão dos empréstimos consignados. Na live de hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês os detalhes do que aconteceu essa semana aí na Câmara dos Deputados e com certeza coisas que vão acontecer, uma votação que está próxima, detalhes exclusivos, eu vou falar para você. Então se para você é importante ganhar mais dinheiro e economizar, então você precisa ficar nesse vídeo e entender todos os detalhes que eu vou falar aqui para vocês, aqui quem fala é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado e através desse canal que você está vendo agora, eu venho ajudando milhares de aposentados e pensionistas nas grandes lutas sobre os benefícios, ajudando eles da melhor forma que o nosso canal, o maior canal de financeira do Brasil pode. Então se para você é importante ter conhecimento e ainda ter alguém verdadeiramente do seu lado, se inscreve aqui nesse canal que aqui é o lugar certo para você. Muita coisa aconteceu nessa semana na Câmara dos Deputados com relação aos aposentados e pensionistas do INSS. A margem dos 5% dentro da MP1006 foi pautada, estava dois dias na ordem do dia para ser votada. Vivenciamos uma verdadeira palhaçada, uma vergonha e eu sinto-me aqui muito, mas muito decepcionado com o que eu vi também na Câmara dos Deputados. Chegava a hora de pautar o projeto, de falar dentro dos detalhes da MP1006. Vinha lá vários deputados usando seus microfones, seus verdadeiros palanques lá para se aparecer, atacar e falar de tudo menos da MP1006. E vergonhosamente eu vos digo que quem acompanhou aqui, eu estive 5 horas em live em um dia e mais 3 horas, 3 horas, escutando muita palhaçada. Muita vergonha. Eu escutei falar do café, escutamos falar do gás, que é importante também, mas nada do assunto que era pautado, que era a ordem do dia, que era o interesse. Então, simplesmente eles usavam um sabonete nas costas do aposentado, do pensionista, como se fosse aí, como se diz uma gíria aqui do Rio Grande do Sul, um jundiá ensaboado. Ninguém conseguia pegar nada, ficavam se escapando pelos cantos e não falavam disso. Importante que eu vou falar agora para adentrar ainda mais dentro do assunto que importa para você, na questão da margem do consignado, o capitão Alberto Neto, então, acabou retirando a questão da suspensão dos consignados, das emendas que tratavam disso e muita gente aí detonou, dizendo que o capitão era traidor, porque como que ele poderia fazer isso em cima do aposentado e do pensionista? E também precisa ficar muito claro isso, eu não estou aqui para defender o capitão ou político nenhum. Não tenho nenhum político de estimação, não tenho aspiração em ser político também, se algum dia Deus me abençoar e disser para mim ser, aí sim, mas hoje eu não tenho aspiração, então eu não preciso defender ninguém, não tenho partido nenhum de defesa. Quando foi tirada a suspensão dos consignados, é importante que vocês saibam também, atrás das cortinas, atrás dos panos, como se fala, existe muita negociação no Congresso, muita negociação na Câmara e também no Senado, é a mesma coisa, então, é gente querendo aparecer em cima, vinha muita gente lá, muitos deputados aí que falavam da suspensão em si, que é importante, tem que ser aprovada sim a suspensão, mas a estratégia que está sendo feita, a maneira que está sendo feita é muito errada, colocando muitas emendas em cima de um tema que traz dinheiro e ao mesmo tempo suspende. Temas que estão diretamente ligados, mas não conseguem se aprovar dentro dessa maneira, então a gente tem que tentar deixar de lado, eu sei que é doído e importante para você a questão da suspensão, que eu defendi muito e fui muito criticado, simplesmente por eu participar do sistema financeiro, que sempre defendia a suspensão, ou era muito criticado e só até hoje, porque eu defendo isso, simplesmente porque outros colegas de profissão, assim como eu, que trabalho em uma financeira que empresta dinheiro para aposentado, pode ficar sem receber comissão, não importa isso, eu sempre defendi, vocês que estão aqui há muito tempo no canal sabem, mas temos que deixar um pouco de lado a suspensão para aprovar a MP1006, as duas coisas, quem tudo quer, nada pode ter, então a gente tem que deixar de lado, aprovar a MP1006 de forma separada para trazer a margem para quem precisa, para quem precisa, não adianta ser você aí que assiste esse aqui é muito contra a margem, tem muita gente que precisa e se você não precisa, não tem problema, se for aprovado não vai te prejudicar e eu não estou deixando de lado a suspensão para esquecer, porque para lembrar bem você, a suspensão já tem um projeto de lei que é o PL 1328, que já foi aprovado no Senado, se já foi aprovado lá um PL, que é um projeto de lei, não dá para misturar junto com uma MP, trazer, como muitos deputados aí falam, que é matéria estranha, que eles têm essa mania de dizer que é matéria estranha, são temas diretamente ligados à economia, à parte financeira de aposentados e pensionistas, mas não dá para suspender e ao mesmo tempo liberar crédito. Então a estratégia correta para você que está assistindo esse vídeo aí, principalmente para que você, mesmo não gostando dessa vez de tirar um pouco de lá da suspensão, se você entendeu e se você gostou desse vídeo, além de você apertar aí o botão do joinha, se você gostou, aperta o botão do joinha e se você gostou e entendeu que além disso, compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem, para trabalhar separado a suspensão, porque eu vou continuar lutando pela suspensão, mas para a gente aprovar a MP 2006 ficou muito claro, o capitão Alberto Neto também praticamente se tornou aí quase que obrigado a retirar as emendas pela pressão que ele sofreu também de outros deputados que falaram a mesma coisa. Temos um PL separado para tratar disso. E é óbvio que existe resistência do sistema financeiro, do sistema bancário, eu não sou hipócrita de negar isso, existe sim, mas se já tem um PL, tem sentido, tem nexo aprovar. E é uma causa que tem que ser trabalhado muito, tem que ser muito discutida também, porque você bem entende aí que tem bancos pequenos que não aguentam uma suspensão, que quebram e tem muito banco grande que não faz nem cóceca. E nós temos que cobrar, você tem que compartilhar esse vídeo aí, sabe por quê? Porque só temos até o dia 11 do 3, para além de aprovar, na segunda-feira que acontece, a votação da MP 2006 mais uma vez, por isso que você vai compartilhar para as pessoas ajudar a cobrar, porque na segunda vota, e aí sim, na terça-feira, para que já vote no Senado para sim, então, valer a MP 2006. Porque se não for aprovada por muito tempo, você que está assistindo esse vídeo, que tem interesse nesse tema, vai ficar negativado e vai ficar sem crédito. Aí você vê o quão importante é você passar para outras pessoas esse vídeo. Eu sei que você tem o WhatsApp, tem o Facebook para compartilhar, para que você ajude e as outras pessoas entendam o que eu expliquei agora e ajudem a cobrar aos deputados também para que aprovem a MP 2006, que seja só a margem agora, porque depois temos também tempo para lutar pela suspensão ainda esse ano. E a suspensão também é urgente, ela não é deixada de lado para esquecer, é para tratar de forma inteligente, de forma consciente a questão da MP 2006 para que a gente vença. E deixo bem claro que não é só o aposentado, só o pensionista que sofre com isso, é todo o sistema financeiro e econômico também, porque trazer mais dinheiro para o aposentado, como o governo muito fala, é fomentar a economia e ninguém quer deixar a economia do jeito que está. O aposentado sofre porque precisa de dinheiro e, enquanto isso, ele cai nas garras aí de agiotas, de bancos que oferecem muito bem e que você sabe aquele limite do saldo negativo para que você se enterre cada vez mais e depois o desespero pega e aquela boda e neve que muitas pessoas praticamente já não recebem o salário. E eu vou continuar defendendo aqui você, vou continuar defendendo a sua família, falando a verdade nua e crua, sem medo de dizer que tem que tratar a suspensão separada. Eu não tenho medo, eu não venho aqui para aparecer, para defender, para falar alto ou para gritar. Eu venho aqui com o conhecimento, com o entendimento do que você está passando e com o entendimento do que pode aprovar e o que não pode. É por isso que eu te peço aqui para você deixar o seu like se você gostou e, além disso, compartilhar, porque eu sei que vai ser muito importante para as outras pessoas também. Meu muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família também. Se inscreva no canal.